O meu rolê preferido em São Paulo aos domingos é a Feirinha da Liberdade. O bairro já é super famoso por conta da cultura asiática. São diversas lojas de mercados e restaurantes. Mas é no domingo que ele ferve com as barraquinhas de artesanato e comida de rua. A dica é chegar cedo, porque São Paulo não tá pra amadores. E lá é pra meter o pé na jaca, saca só tudo que eu comi. Vamos começar leve, com esses bolinhos que são quase um PF completo. Além do recheio de carne e vegetais, ainda vem molho e vinagrete, salada de batata e open bar de shoyu. A hipertensão grita. A temporada aqui também não pode faltar. Além de ser quase o tamanho da minha cabeça, a massa é super saborosa e vem cheia de vegetais fritinhos. E a crocância, ó. Esse bolinho na chapa explode na boca de tanta cremosidade. Você pode pedir de camarão, que aqui é de respeito, ou polvo. Aproveita também o pastel de massa saborizada. Pedi o verdinho de erva, mas não é aquela erva que você tá pensando. A massa em si não tem tanto gosto assim, mas o recheio tava top. E pra fechar essa sobremesa que faz muita gente torcer o nariz. São esses bolinhos assados recheados de feijão. Sim, doce de feijão.